Um caminhão de coleta de lixo pegou fogo nas proximidades do Hospital do Câncer na Avenida Historiador Rubem de Mendonça, em Cuiabá, na noite desta quarta-feira. Conforme nota emitida pela Prefeitura da Capital, que deu início às chamas foi um problema na parte elétrica do veículo. Apesar das altas chamas, não houve feridos e o prejuízo foi apenas material. O corpo de bombeiros foi acionado para conter o fogo, que teve início na cabine do caminhão. Ainda de acordo com nota emitida pela Prefeitura, o contrato firmado com a empresa responsável por fornecer os caminhões de coleta de lixo à empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos deverá providenciar a troca do veículo sem custos adicionais. Pondera ainda que toda a frota de veículos utilizados na coleta de lixo na capital foi renovada há três anos, em 2019. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.